Eu não sei o que eu sei, eu não sei o que eu seria sem você Você me deu amor, me deu carinho, e hoje eu agradeço com um beijinho Mamãe, você sempre se obedece, de agora até quando eu criei Te amo do fundo do coração, por isso hoje eu canto a sua canção Mamãe, eu queria agradecer, você sempre me amar e proteger Os braços são o meu maior amigo, o meu coração muito longe do serviço Mamãe, eu não sei o que eu sei, eu não sei o que eu seria sem você Você me deu amor, me deu carinho, e hoje eu agradeço com um beijinho E aí E aí E aí